Olha, para quem tem um dinheirinho sobrando, investir é sempre bom, na verdade, sempre é um bom negócio. O que não faltam são opções, como a caderneta de poupança. É bom negócio, mas a caderneta de poupança não é. E tem mais coisa, né? Exatamente, ali eu costumo que tem uma outra modalidade de investimento que tem chamado bastante atenção justamente por causa da rentabilidade. Vamos ver? Vamos ver. Bota aí para a gente. Se você tem um dinheirinho sobrando no orçamento, qual seria a melhor opção de guardá-lo? Normalmente eu coloco na poupança. Normalmente essa é a primeira opção, né? A Maria Fernanda, por exemplo, só tem 18 anos, mas já está pensando no futuro. Você já começou a pensar em guardar dinheiro, investir o seu dinheiro? Você já pensa nisso? Já, sim, para abrir um negócio no futuro. E como é que você guarda esse dinheiro, investe dinheiro? Você já começou a guardar? Sim, eu tenho poupança. É, Maria Fernanda, você e boa parte dos brasileiros. A poupança de fato é uma boa opção quando o objetivo é guardar dinheiro. Mas se vamos incluir nisso também bons rendimentos, outras opções são bem vistas no mercado econômico. Uma delas, que tem se destacado bastante ultimamente, é o tesouro direto. Vocês já pensaram em tesouro direto? Ainda não, já ouvi falar, mas ainda estou começando de baixo. Tesouro direto para ter 5 mil? Tem algumas dúvidas, mas a questão do prazo de retorno, enfim, quanto tempo tem que investir, qual retorno, se paga imposto de renda ou não. Várias dúvidas a esse respeito. Como é que funciona esse tesouro direto? Para esclarecer essas e muitas outras dúvidas, vamos bater um papo com dois profissionais da área e para saber também a opinião deles sobre esse tipo de investimento. Tesouro direto é um sistema criado pelo governo federal que visa vender aplicações em títulos públicos federais diretamente das pessoas físicas com o governo. No Brasil, os investimentos nesse tipo de papel vêm aumentando. Em abril, as vendas do tesouro direto atingiram quase 1 milhão e 400 mil reais. Já os resgates totalizaram quase 505 milhões. Aí volta aquela questão do telespectador. Acho que tem que ter uma quantia um pouco maior, né? O mínimo investido. Aí também não sei a carência que fica. De fato, o tesouro direto é só para investidores de médio e grande porte? Qualquer pessoa, a partir de 100 reais até 1 milhão de reais por mês, pode fazer aplicações no tesouro direto. Pagando as mesmas taxas, seja o pequeno investidor de 100 mil reais ou o grande investidor de 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais. As mesmas taxas são cobradas através do tesouro direto. Segundo especialistas, para pequenos investidores, o tesouro direto é considerado uma opção de baixo custo e segura. Já que os títulos públicos são considerados os ativos com menor risco numa economia. No curto prazo, a vantagem do título é que você tem liquidez diária. Ou seja, você pode comprar ou você pode vender esses títulos todos os dias. Fazer esse tipo de investimento é fácil e você pode fazer sozinho. Basta seguir três passos. Número 1, cadastrar-se no site do tesouro direto e abrir uma conta numa corretora de valores. Número 2, fazer uma análise do título que pretende comprar. O tesouro tem mais de um tipo de título. Ele tem título atrelado à inflação, onde você tem uma rentabilidade atrelada à inflação mais uma taxa de juros. Você tem títulos pré-fixados, onde você já pré-determina qual é a taxa de rentabilidade que você quer ganhar no período. E você tem as pós-fixadas, que são atreladas à Selic. Ou seja, de acordo com a oscilação da taxa Selic, você tem uma rentabilidade maior ou menor, de acordo com a alta ou a queda da taxa de juros do Brasil. Por fim, você deve acompanhar o desempenho do título que você adquiriu. A diferença entre o rendimento de uma poupança e títulos do tesouro direto pode chegar a 9%. Bom, na prática é assim. Se hoje você investir R$ 1.000,00 na poupança, daqui a dois anos, esses R$ 1.000,00 passarão a ser R$ 1.155,62. Já se você investir no tesouro direto, o valor sobe para R$ 1.305,30, totalizando quase R$ 104,00 de diferença. Sim, pode parecer pouco, mas o milagre da multiplicação não acontece rapidamente quando se trata de mercado financeiro. Portanto, tesouro direto ou poupança, faça uma boa análise e pense no futuro distante e no futuro próximo também. E aí, invista. Agora, se você não se sentir seguro para nada disso, só tem uma opção. Hoje o banco está complicado, né? Acho que nem foi debaixo do colchão mesmo. E aí, a escolha é sua. Se você quer conhecer um pouco mais sobre como funciona o Tesouro Direto, hoje tem uma palestra gratuita, 7 horas da noite, no Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, que fica na Avenida Osmar Cunha, número 260, bem no centro de Florianópolis. As inscrições podem ser feitas pelo site própriocapital.com.br. Já se você quiser acessar o site do Tesouro Direto, o endereço é tesouro.fazenda.gov.br.